Vestibular, exame de aferição dos conhecimentos adquiridos nos ensinos fundamental e médio, principal meio de acesso a faculdades brasileiras. Tá, países como Portugal também utilizam o método. Mas vamos voltar ao Brasil, onde a prova conta com questões de português, biologia, história, geografia, matemática, química, física e uma língua estrangeira de sua preferência, além de uma redação sobre um tema em voga na sociedade, como fake news, por exemplo. Por exemplo, levantamentos apontam que 2.665 instituições aplicam a supracitada prova. Ou seja, vestibular toda faculdade tem. Já laboratórios modernos, núcleos de prática profissional, projetos de extensão que fazem a diferença na sociedade, cursos com estrelas no guia do estudante e referência em atividade fora da sala de aula. Aí não! Vestibular Fainor. Uma prova como todas as outras. Para você entrar em uma faculdade bem diferente das outras. Acesse fainor.com.br e faça sua inscrição.